bom então bom dia hoje é acho que é dia 8 de janeiro de 2023 primeira semana do ano e hoje eu vou ensinar uma técnica aqui não sei talvez algumas pessoas saibam outras não que é você você compra o abacaxi no mercado e o abacaxi ele muitas vezes fica aquela coroa em cima você só usa a parte de baixo usa caça para fazer suco e dá para aproveitar a coroa dele para plantar eu tirei acho que faz uma semana que comprei e deixei uma semana na água o abacaxi ele vai criar uma raiz eu vou pegar daqui a pouco para estar mostrando e dá para você plantar daquela coroa do abacaxi dá para a pessoa é plantar e formar um pé de abacaxi vai formando mudas vou calçar a minha bota aqui ó então você pode plantar e depende eu acho que dá uma mais ou menos um ano mais ou menos você plantando ela 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 já começa a dar um pendão e dá o abacaxi depende se for uma terra boa estercada dá até uns 4 abacaxi de uma vez eu vou estar mostrando aqui no vídeo eu fiz uma leira aqui ó aqui tem uma semente que eu plantei maracujá minha avó plantou na verdade esse maracujá aqui foi a sementinha e deu um monte de brotinho no vaso vou estar plantando aqui também e isso aqui foi o xicabele que me deu isso aqui é um um bordo eu não sei qual a qualidade desse bordo vou estar plantando também o abacaxi ele ficou na água e ó essa é a coroa do abacaxi ele acabou criando a raiz ó olha como ficou ele criou raiz e já dá pra mim tá plantando já ele ó aqui na terra vou pegar um pouco de esterco plantar vamos ver como é que vai ficar aqui e esse chuchu também você tem que plantar ele próximo ao lugar que tenha cerca pra ele enramar né pra ele acabar subindo tem um broto aqui já ó aqui tem outro já tá com raiz também eu vou estar buscando o esterco ali pra poder estar jogando aqui então eu vou pegar aqui é um esterco aqui é um esterco que eu ajunto pra estar ponhando na muda das plantas vou estar pegando ele aqui e vou estar levando lá no canteiro que eu fiz vou mostrar aqui ó é um composto deve ter bastante minhoca aqui é um esterco muito bom para jogar nas plantas tem bastante minhoca deixe fechado pra não pegar chuva né não pode ficar muito úmido também vou fazer assim ó você pega aí pode plantar um pouquinho meio longe do outro porque ele vai crescer né vai com outro aqui ó e agora vamos plantar espécie de maracujá tentar arrancar ele inteiro tá plantando e aí e aí ele tem que plantar ele num lugar que ele possa subir tipo uma cerca ou põe um bambu que o maracujá ele enrama né e aí vou plantar isso aqui também eu nem sei o que que é isso aqui foi minha avó que pegou tá parecendo que é muda de e aí eu não sei o que que é isso aqui esqueci o nome o negócio que coloca na salada eu vou lembrar o nome aí eu vou pôr na descrição do vídeo mas eu não lembro o que que é e aí eu vou plantar ele aqui e tem esse chuchu aqui também que tem que ser plantado no lugar que ele possa enramar e aí 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 e esse aqui é que o chicabela me deu vou plantar aqui também eu vou estar plantando ele aqui ele é o o o plantar isso aqui que o chicabela me deu que é o a muda de é então por hoje é só esse é o vídeo de hoje que eu gravei pode então então por isso é só esse é o vídeo que eu gravei de hoje né eu plantei as muda que o chicabela me deu a hortelã o abacaxi esse é o o vídeo de hoje então até o próximo vídeo